Música Os PMs dessa base do CAM-17 foram acionados pelo Tenente Muniz que está comandando a 2ª CIA que fica na cidade de Pitoró a 2ª companhia comandada pelo 24º Batalhão da cidade de Corotá o pedido e recomendação do Tenente Muniz a base do CAM-17 é que 2 homens estavam passando na BR-316 com uma moto roubada da cidade de Pitoró e assim que os 2 PMs receberam esse pedido de ajuda eles se deslocaram na BR mas só que quando os 2 bandidos que estavam na moto roubada avistaram a guarnição do CAM-17 começaram a fazer disparo contra a guarnição 2 bandidos foram atingidos, mesmo assim caíram na mata mesmo baleado e começaram a atirar contra a guarnição o primeiro ferido chegou sendo trazido pela unidade do SAMU a emergência do Hospital Geral Municipal e foi logo levado para receber os melhores atendimentos o sargento do Santos e o Cabo Bacelar falaram da ocorrência que terminou com um confronto com as suas guarnições recebemos umas mensagens da guarda de Pitoró no celular do Cabo Bacelar uma moto fez, tinha sido tomada de assalto e eles tinham abaixo do posto, estavam vindo no rumo do Pitoró deram as características que nós fomos, deparamos com eles em frente à balança, vindo de lá para cá aí naquela construção da balança lá, eles se atrapalharam aí tem uma troca de tiro lá, caíram no mapa um ficou, pegou um tiro na perna esse ficou e o outro caiu no mapa os policiais da Força Tare e aí jogou junto com o comandante do policiamento do dia se encontram lá na área de serviço e a gente prestou socorro para isso aí a gente conversou com os policiais no momento da ação eles viram que a gente estava em menor quantidade e resolveram iam passando em missão até a cidade de Timon e resolveram dar um apoio à nossa equipe policiais também altamente treinados do BP Choque e do BOP e ajudaram a equipe do 17º Batalhão a fazer a incursão na área de mata atrás do segundo indivíduo porque o primeiro a gente já tinha feito a prisão dele no momento que eles conseguiram fazer a varredura conseguiram fazer os procedimentos de área de mata que eles são treinados para isso esse tipo de confronto em área de mata só que eles não lograram êxito a gente agradeceu a eles o apoio pedimos o apoio também aqui do pessoal do 17º de prontidão a força tática ou a guarnição do CPU se fez presente e agora num segundo momento na área de mata foi conseguido efetuar a prisão desse segundo indivíduo os 10 TMS FT chegaram já trazendo o segundo elemento só que ele era menor não pode ser mostrado ele foi levado também para o hospital para que pudesse receber também atendimento já que ele também tinha sido baleado nas pernas o menor e o maior foram levados para a delegacia já o maior foi identificado como Marleuton Soares Feitosa ele tem 39 anos de idade procuramos falar com ele ele negou ter sido ele ter atirado na guarnição do KM 17 mas confessou que é foragir do estado do Pará mas também é morador da cidade de Piritoró Maranhão eu sou de lá não, eu sou daqui né daqui de Cotó? não, eu sou de Piritoró Piritoró é? eu me criei lá né lá onde? Belém na capital mesmo? capital e aí você tinha assalto né? quantas passagens? rapaz, eu passei umas passagens saí e aí fiquei foragido devido a não ter retornado para a casa penal tu atirou contra a polícia rapaz? não, eu atirei não e quem que atirou? ninguém rapaz nós não tínhamos arma não não tínhamos arma que a arma que ficou apresentada aí nós tínhamos saindo correndo não, tínhamos arma sim tínhamos arma não senhor a arma que foi encontrada com os dois foi levada pelos destemidos FT's para a delegacia a arma estava toda sua de lama já que eles se embriaram dentro da mata informações do comandante da segunda companhia da cidade de Piritoró, Tenente Muniz a nossa equipe a motosecrata foi roubada na segunda-feira em uma estrada vicinal que é muito usada pelas pessoas para não passar em frente a PRF nesse local nessa estrada vicinal acontecem muitos assaltos e essa vítima que teve sua moto levada foi uma se ela tivesse feito o percurso correto pela BR talvez ela não teria sido assaltada a motocicleta que o maior e o menor tinha roubado na cidade de Piritoró estava dentro de uma viatura da guarnição do KM17 segundo informações os dois estavam levando a motocicleta para a cidade de Caxias a moto já tinha encomenda e e e e e e Legenda Adriana Zanotto